Olá, sou Rosa Valentina, sou fisioterapeuta e eu estou aqui representando o setor de fisioterapia da Prefeitura de São José dos Pinhais. O nosso objetivo é ajudar você, ou melhor, inspirar você a fazer exercícios terapêuticos em casa de forma simples e correta. Estimular você a adquirir o hábito diário e saudável, pensando na sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Os exercícios vão ser realizados numa cadeira. Preparem então uma cadeira, de preferência, sem braços. E também, vocês vão utilizar uma bolinha pequena ou uma almofadinha. E um bastão. E se não tiver, um cabo de vassoura. Ok? Agora, nós vamos trabalhar os ombros. Se posicionem de forma que os joelhos estejam alinhados ao quadril e aos ombros. Ombros para trás, abdômen contraído, a barriga está encolhida e vamos lá. Eleva o braço, o cotovelo estendido e como se fosse pintar uma parede. Bem e lentamente, sem pressa. E para o outro lado também. Cinco a dez repetições. Agora, vocês vão abrir os braços. Noventa graus. Bem devagarinho. Abre. E desce. Cinco a dez repetições. Agora, vocês vão abrir o peito. Abre os braços e fecha. Abre bem o peito. Como se fosse pintar também. Mobilizando bem os punhos. Cotovelos esticados. Agora, vocês vão rodar os ombros para trás. Bem suavemente. Sintam bem o movimento. Cinco a dez repetições. Agora, pegue o bastão. Vão elevar o máximo que você conseguir. Se você não conseguir e tiver alguma dor no ombro, faça até noventa graus. Se você conseguir, sobe no seu tempo. Agora, cinco a dez repetições. Agora, você vai trazer de encontrar o teu peito. E estica os cotovelos. Traz para o peito. E estica bem os cotovelos. Cinco a dez repetições. Sempre com o abdômen contraído. Esses exercícios trabalham ombros e também melhoram a postura. Agora, vocês vão girar. Cinco a dez repetições. 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 Tchau, tchau.